O que é a briga dentro da Liga Nerdola? Galera que é de extrema direita dentro do meio nerd. Se você quiser entender sobre isso, curte o vídeo e compartilhe. E a gente vai fazer, na verdade, meio que um react aos queridos Celos e Ana do Meteoro Brasil. Porque eles fizeram a melhor explicação sobre a treta que aconteceu. Claro, gente, envolvendo o racismo e o preconceito a respeito do novo Assassin's Creed Shadows. Que só foi anunciado, o jogo nem chegou. E vai ter o samurai negro, o Yasuki, que a gente vai acompanhar aqui nesse corte. Vamos ver aqui o que a Ana falou a respeito com Celos. Ele fez a cobertura completa do que rolou lá. Vamos ver juntos aqui. Os canais de cultura pop com viés conservador, conhecidos como nerdolas, Estão em crise interna. Brigando entre si por causa de um trailer de um jogo. Sério? Tudo porque o maior influenciador deles resolveu parar de defender o indefensável. Como é que é? Vamos ouvir as informações com o nosso maravilhoso Marcelos, aqui no Plantão do Meteoro. Cadê? Apertei o botão, não foi? Foi? Aê! Estamos sem vinheta hoje, Marcelos. Esqueci de te avisar. Tá, mas tá tendo um beatbox, né? Tá tendo. Tem uma musiquinha rolando aí. Ah, não. O... É por minha conta. Então tá feita a vinheta. Vamos lá. Maravilhoso. Pois é. A gente tá tendo uma situação que eu tô achando até que divertida, né? Acabou o BBB. Algumas pessoas foram pra Grande Conquista. Outras pessoas começaram a assistir A Bolha, do Vitor Hugo. Mas o meu reality show favorito, essa semana, é a Grande Guerra Nerdola. A gente teve um... Briguem. Um vídeo aqui no próprio Meteoro, né? Sobre o anúncio de Assassin's Creed Shadows, que é o novo jogo da série Assassin's Creed, que se passa no Japão feudal e tudo mais. E a protagonista, Naoi, é acompanhada por um samurai chamado Yasuki, que é conhecido por ser, muito provavelmente, o primeiro e único samurai negro da história do Japão. Isso deu um grande barulho, né? A gente chegou a comentar aqui no Meteoro, teve um vídeo do Zambardo a sobre, que já era esperado, que pela etnia do personagem ia começar a surgir uma choradeira... Racista. É, maquiada, falando que é sobre contexto histórico, ou um argumento muito esburacado, que é o Assassin's Creed no Japão deveria ter um protagonista japonês, sendo que tem é a Naoi. Só que os caras não consideram por ela ser mulher, né? O que já é também. É porque nem é pessoa, né? Mulher nem é gente, né? Então não conta. É isso? É, no trailer fica claro. Quem usa o capuz, quem é da irmandade e tudo mais, é a Naoi. Mas ninguém se importa. Onde entra a grande guerra nerdola? Existe um canal muito conhecido chamado Ei Nerd, que é... Cujo dono, Peter Jordan, é uma das figuras mais famosas desse meio de cultura pop no YouTube. Talvez, pra muita gente que tá assistindo, não tenha muito contato, ou pense, ah, não é importante, porque é de outra bolha e não chega pra gente. Mas o canal Ei Nerd tem 13 milhões e meio de inscritos. Tipo, pra fins de comparação, o G1 não chega a um milhão, assim. É um canhão comunicacional. Ele fala com uma geração inteira da nossa juventude. E o que que aconteceu? Ele fez um vídeo sobre isso, reclamando da postura dos próprios nerdolas. Ele mesmo admitiu que a postura era problemática e potencialmente racista, né? Orra! Aliada com ideais racistas. Eu separei uns trechos, vamos ver primeiro o vídeo que ele soltou no começo da semana. Ah, vamos ver. Que é o corte 1. Tá aí uma coisa que eu não tava esperando, vamos ver. Assassin's Creed não é um simulador de história. Esquece, não é simulador de história. Assassin's Creed tem a própria lore ficcional. Inclusive, esse é um recado que eu queria passar até pros nerdolas, ok, galera? Porque assim, eu me considero nerdola, eu me considero de verdade. Mas acho que vocês já chegaram num ponto tão extremista que vocês não estão mais conseguindo enxergar o brilho real das coisas. Esse remulício, essa indignação pública absurda que tá rolando por causa do Yasuke, na verdade vai ser um backfire contra todos os nerdolas. simplesmente porque vocês estão dando total razão pra quando o Lacrolla chega e diz que na visão dos nerdolas só o fato de ter negro ou mulher já é lacração. Eles falam que vocês estão dando munição pra galera de lá. Isso é exatamente o que vocês estão fazendo agora, galera. E cara, não vamos se fazer de besta aqui. Todo mundo sabe que o japonês é médio e o game é médio. Não são os maiores fãs de negro. Isso não é mistério. Eu entendo que talvez você... Desculpa, mas dizer isso assim, tão de boa, assim, é meio preocupante, sabe? Não, é. É, ele tá constatando uma coisa e é engraçado que pra quem ele tá falando, talvez caia com uma novidade, o que é... Não sei se é uma novidade ou se eles dissimulam, né? Mas pra muita gente a galera realmente acredita que não. Caraca. Você sinta que tá lutando contra o movimento, que você sinta que tá lutando contra a lacração. Só que você nem tá se dando conta que você tá se alinhando com pessoas e comunidades racistas. Racistas de fato. Existem pessoas racistas. Pessoas que realmente se incomodam vendo um personagem negro protagonizando alguma coisa. E esse é um caminho muito perigoso e que acaba matando a credibilidade moral dos nerdolas. Mas eu e você, a gente sabe que você sempre gostou de ninjas, sempre gostou de cultura pop, sempre gostou de ficção. E você tá só usando esse argumento de relevância e acurácia histórica pra atacar uma obra de ficção. Só porque a tua mente já se condicionou a ver negro como lacração. Você já tá preso nesse universo. Tá aí, o rompante de lucidez, principalmente nessa última frase, né? Caraca. E parece que é uma figura que saiu da caverna de Platão e voltou pra alertar os demais, assim. E aconteceu, óbvio, o resto desses canais, dessa dita liga nerdola, reagiu muito mal. Tratou ele como traidor da causa, falou que caiu o pique do George Soros. Caraca, comprovam totalmente o que o cara tava falando. E aí o meu segundo corte, eu peguei um trecho, eu passei muito tempo vendo essas respostas. Elas são bizonhas, assim, elas são idiomas. Eu peguei um trecho bem leve só pra mostrar que as pessoas estão descontentes. Vamos lá. Você ganha menos de 10 mil reais todo mês? Porque se você ganha menos de 10 mil reais, é porque você tá hoje numa posição de execução. E eu quero te dizer o seguinte, pode sair, esse anúncio não é pra você. Essa é uma conversa pra quem já tem uma posição gerencial ou já é um líder e ganha mais de 10 mil reais todo mês. E sabe que mais pra cima tem muito espaço pra você se tornar um executivo, uma executiva, 30k a mais. Ou seja, um profissional que ganha mais de 30 mil reais todo mês. Só de salário, fora bônus, benefícios, prestígio, tudo aquilo que a gente sabe que a posição executiva de sucesso oferece. Ah, me pergunta como que eu sei isso. Eu já fiz esse caminho. Eu já saí daqui da base, que eu já paguei, né? Comecei ganhando ali pouquinho, como primeiro emprego ali, assistente. E cheguei à diretora e salários acima de 30 mil reais. E agora eu ensino você, que é comprometido com o seu sucesso, a fazer esse mesmo caminho, mas de forma limpa e íntegra. E pra isso, tem um passo... Meu, ele fez esse vídeo e eu tô muito, muito decepcionado em ver o vídeo dele. Mas, meu, o que me entristece é ver no vídeo dele, ele falando que o pessoal que tá criticando aí, o Yasuki, é racista. É isso mesmo. O Peter soltou que quem tá reclamando dele é racista, está tendo pensamentos alinhados com comunidades racistas. E ele soltou por A mais B, né? Que gamer médio não é fã de negro. Central, central. Cara, uma coisa muito... Ele tá tão perto, mas tão perto de entender. Sabe quando... Muito feio. Tá ali, tá ali. Bizonhas que ele falou que eu não concordo. Esse canal, talvez pela estética dele, ele pareça um canal pequeno, esse canal é gigantesco. Nem de longe tão grande quanto o Einerd, mas esse círculo, essa bolha de canais de cultura pop com viés mais conservador é muito grande. E ela foi cada vez mais se radicalizando, né? Eu não digo nem radicalizar porque não existe direito a radical, não existe direito extremo. Foi ficando cada vez mais extremada. Porque viram que isso capitaliza muito, isso traz muito público. E a resposta em geral foi desde argumentos que estamos defendendo, esse que eu já citei, né? Que o Japão tem um protagonista japonês. Eles falam como se entrar no... Ter o seu país no Assassin's Creed e assediar as Olimpíadas, né? Como se a galera realmente estivesse muito preocupada com isso. E os outros argumentos são na linha de tentar desmerecer a figura do Yasuko, falar que ele não era um samurai de verdade, falar que ele era uma piada e tudo mais. E ontem, a gente tá gravando aqui na sexta, dia 24, ontem saiu a tréplica do Peter Jordan. Aqui é um vídeo de 50 minutos, mas eu consegui separar o essencial dele respondendo essas partes sobre racismo. 50 minutos da terça nerdola. Meu vídeo do Yasuko em Assassin's Creed Shadows acabou mexendo no vespeiro nerdola. Os nerdolas vieram firme me picar nos comentários, no Twitter, vieram me picar em tudo que é lugar. Tão dizendo que eu chamei todo mundo de racista, né? Que eu sou isentão, lacrola, lixo humano. Mas parem de cometer o erro de agir como se não existissem racistas. Vocês estão agindo como se racismo não existissem. Esse é um dos grandes problemas dos nerdolas hoje em dia. Boa parte dos nerdolas agem como se a palavra racismo fosse única e exclusivamente uma ofensa infundada. Uma arma ideológica dos lacrolas. Sendo que o racismo existe. Porra! Vocês acham que o racismo foi abolido na Lei Áurea? É isso? Você quer saber o que esses racistas da internet estão fazendo agora? Durante essa... Quando... Como isso? É... Ele foi visitado pelos três espíritos do Natal. Não sei o que aconteceu. Obrigada, Marcelo. É isso. Só pode ter sido. Assim, eu fico feliz desse discurso finalmente estar aparecendo aí. Eu fico feliz de... Finalmente, né? Alguém trazer uma coisa assim um pouco mais sensata aí. Mas eu tô... Tô chocada. Também não vou... Não vou criticar e dizer... Não... Não. Que bom que alguém tá falando isso, né? Eu suponho. Mas vamos ouvir. Mas o que é meio esquisito é, né? Treto do Iaz? Basta você entrar em grupos, fóruns ou no próprio Twitter. Que você acha inúmeros comentários de posts racistas. Inúmeros, vários. E racistas mesmo. Escrachados. Negócio nojento de verdade. E detalhe que eles nem precisam ser de um grande evento pra fazer coisas desse tipo. Se você for no 4chan, diariamente os caras estão sendo racistas. E eles estão fazendo, galera, exatamente isso agora com o Yasuke. Inclusive, várias dessas imagens, narrativas, posts e argumentos que os nerdolas estão usando pra reduzir completamente a figura do Yasuke, a figura de um negro ridículo, né? De um escravo, de uma piada dos japoneses. São posts tirados linha por linha de galera da gringa. E a galera da gringa tirou de onde? Adivinha? Do 4chan. Olha aí. Tá aqui pra vocês verem. A cópia da cópia da cópia do 4chan até chegar no Brasil. Pois é. É no ponto que a gente tá aqui. A grande guerra nerdola. Tá nesse ponto. Essa grande guerra nerdola teve... Essa é a tréplica, né? E eu tô chafordando nessa lama há tempo suficiente pra saber que vão vir mais respostas. E eu acho que importa muito pouco se os canais que vão responder ele agora têm argumentos ou não. Eu acho que o grande ponto, que é muito triste pra audiência desses canais, né? Que geralmente são adolescentes, são pessoas que estão formando essa opinião. Eu acho que eles vão responder não porque eles estão indignados com o Peter ou porque eles estão indignados com... Nem com o Yasuke. É porque dá muita visualização. De fato, assim. E no final desse vídeo, o Peter, ou Peter, ou... Acho que é Peter, né? Ele faz algumas ressalvas sobre por que ele acha que o jogo não tem lacração. Que é uma parte mais cringe, né? A gente até... Não dá pra esperar muito também. Que é um ponto onde ele... Pra defender que o jogo não é lacração, ele tem que primeiro acreditar que existe lacração. Então, ele tem um bom motivo pra ter uma mulher e um negro como protagonistas. Foda isso, né? E aí, pra concluir, eu queria só relembrar algumas coisas sobre um fato específico, né? Mas acho que dá um panorama geral sobre o Ian Nerd e o Peter Jordan nessa formação... Isso é importante lembrar, viu, gente? Aconteceu nas eleições. A cultura nerd, a cultura geek e tudo mais. Porque ele pareceu muito chocado. Ali no primeiro vídeo, quando ele tá defendendo a existência do Yasuke como protagonista e tudo mais, ele pareceu muito chocado com os ataques, com a treta. E no segundo vídeo, ele pareceu muito chocado com os ataques que ele recebeu. O que tá acontecendo? Por que vocês estão se aliando com figuras, com ideais racistas e tudo mais? E em outubro de 2018, mais precisamente no dia 7 de outubro, o canal Ian Nerd subiu um vídeo, supostamente sobre Dragon Ball, onde ele falava sobre o Android número 17, que é um personagem que... Ah, eu não lembro disso. Hum, tá. Mas ele queria contar a história do 17, então presta atenção no período. Em outubro de 2018, ele subiu um vídeo que o nome é Número 17, Omito. E ele fez várias piadas, ele é irresidente nessa coisa de lacrolas e tudo mais, há pelo menos seis anos. Então, talvez, eu vou dar o benefício da dúvida, talvez ele tenha olhado agora e falado, pô, não é bem por aí, virou uma coisa que eu não concordo. Mas é uma coisa que você ajudou a criar. De novo, o iNerd é um canhão comunicacional. E você passou anos mancomunado com esses canais, falando com juventude, seu público é predominantemente jovem, e você passou anos difundindo valores em torno de uma figura que tratava pessoas pretas por arroba, que tirava sarro de comunidades quilombolas e tudo mais. Então, magicamente, você acordou num belo dia e as pessoas estão tendo condutas racistas. Eu não acho que esse vídeo vai chegar nele, mas, pô, é uma reflexão que vale ser feita. É, não, você tem toda razão, Marcelos. Obrigada por lembrar disso também, sabe? 7 de outubro de 2018, o que que estava acontecendo aí? Era o primeiro turno da eleição, não era? Eu lembro, porque era meu aniversário, eu passei meu aniversário deprimida. O pior aniversário da minha vida, porque era o primeiro turno das eleições de 2018. E, enfim, essa postura realmente ajuda, né, essa defesa do bolsonarismo e apoiar esses ideais todos, né, do, entre milhões de aspas, conservadorismo, porque isso também é uma bandeira inventada, assim, né? Tudo isso ajuda e fomenta, fomenta racismo, fomenta LGBT, que é mais, né, fobia, enfim. Fomenta todo tipo de preconceito, fomenta ódio, fomenta misoginia, enfim. Todas essas coisas. E agora, né, eu não sei qual é a razão para que Peter acorde, né, fico contente de ver esse discurso. Sei que esse discurso é contrário aos interesses econômicos, né, de um canal como esse, que normalmente lucra muito mais atendendo aos interesses, né, conservadores. E torço para que seja uma, seja um indício de algum tipo de mudança de postura, que essa, que esse tipo de pensamento leve a outra coisa, mas especialmente que isso passe também por reconhecer o seu papel no estado das coisas, né, reconhecer que, pô, eu ajudei a criar isso, né, no mínimo, acho que tem que ter isso daí também. Briguem, é, não mais, briguem, desculpa. Briguem, 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 não vou ser punitivista, acredito que existe a chance da pessoa aprender, buscar informação, mudar e tal, mas não esquecerei. Exatamente, certíssimo, Marcelo, chat, ficamos, ou melhor, ficamos por aqui, chat, gente, a gente volta em instants. Bom demais a galera do Meteoro, né, gente? E só para complementar mesmo, porque além da boa colocação aí dos celos, teve uma live da Liga Nerdola, que é um desses canais, e que pessoalmente, assim, foi patético. Não foi no dia do Orgulho Nerd, tá, gente? Esse print está errado aqui. Foi no dia 24 de maio. Mas olha o que os caras falam, só para complementar o vídeo do Meteoro. Vamos ver juntos. Somos contra a cultura do cancelamento. Mas eu não acho que dá para reduzir, tipo, a Liga Nerdola, ela existe para combater a cultura do cancelamento. A Liga Nerdola existe. Eu acho que aí está errado, porque eu acho que a função da Liga Nerdola é, majoritariamente, primordialmente, a primeira função da Liga Nerdola é fazer o enfrentamento na guerra cultural. Então, o primeiro ponto, assim, para que a Liga Nerdola existe? Para o enfrentamento da guerra cultural. Não, a gente enfrenta a ideologia woke, a gente traz o contraponto a toda essa ideologia woke, especialmente nessa questão aí, né, cultural, justamente, porque são os nerdolas contra os lacrolas. O cancelamento, ele é uma parte disso, mas ele não é o todo. Então, eu diria que o cancelamento, na verdade, ele é uma arma dentro da guerra cultural. E agora, sendo polêmico, o cancelamento é uma arma meio que usada pelos dois lados. Assim, dependendo da definição que você usar, a gente também cancela mesmo. Somos contra a cultura do cancelamento. Esse é o grande Liga Nerdola, gente. Sim, tem gamer de extrema direita, tem gamer que, infelizmente, é racista ou passa a pano para preconceito. E o Meteoro deu a melhor explicação. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de vocês. Não esquece de se inscrever no canal, curtir. Se você virar membro, você ganha curso, gente. E da Longue Próspera, boa tarde, boa noite, bom dia. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.